Olá, meu nome é Valkyria Junato, bem-vindos ao canal central das escrituras. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você, mais uma vez, fizesse a gentileza de curtir e compartilhar esse vídeo, para que alcance mais pessoas e seja útil a elas. Hoje eu vou iniciar com uma poesia de Cora Coralina, chamada Das Pedras. Diz assim, Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu minha poesia. Minha vida quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Cora Coralina é um exemplo notável de superação emocional. Ela enfrentou inúmeras dificuldades ao longo da sua vida. Ela teve um casamento arranjado. Ela sofreu abandono escolar na infância. Era vista como uma menina feia, filha de pai doente. Tinha um marido ciumento. Ela não podia ser ela mesma e fazer as coisas que gostava. E apesar desses desafios, ela encontrou na poesia uma forma de expressar suas emoções, suas esperanças, seus sonhos. Ao longo da vida, ela desenvolveu uma força interior e uma resiliência admiráveis. Ela manteve a paixão pela escrita e pela vida, mesmo diante das adversidades. E sua obra hoje é um testemunho da sua capacidade de superar obstáculos emocionais e ainda encontrar a beleza, significado, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A superação psicológica é um processo pelo qual uma pessoa enfrenta e transcende desafios emocionais. Pode ser também traumas ou adversidades. E ainda desenvolve resiliência, autoconhecimento, habilidades para lidar com situações difíceis. Então, todos nós encontramos pedras no caminho da vida. E o que fazemos com elas? Acabam sendo um obstáculo intransponível? Ou são matéria-prima para pontes que nos levarão a novas descobertas, novos horizontes e até a superação? Nós vemos vários personagens bíblicos que passaram por eventos traumáticos, histórias conhecidas, né? José, por exemplo, foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, que é o pior de tudo. Passou anos na prisão injustamente, enfrentou desafios e acabou se tornando um líder poderoso no Egito. Outro exemplo, Jó. Perdeu sua família, sua riqueza, sua saúde e uma série de eventos catastróficos e enfrentou uma grande quantidade de sofrimento físico e emocional. Davi, o rei Davi, o famoso rei Davi, enfrentou muitos desafios ao longo de sua vida, incluindo fugir da ira do rei Saul e teve que lidar com as consequências dos seus próprios erros, como no seu envolvimento com o Bet-Sabá. Outro exemplo, Ruth perdeu o marido e ainda teve que lidar com a incerteza do futuro, enquanto ela seguia a sogra Noemi para uma terra estrangeira e desconhecida para ela. Outro exemplo, Esther enfrentou o desafio de revelar sua identidade judaica para o rei Açoeiro para interceder pelo seu povo, acabou colocando a própria vida em risco e ela sabia disso. E então, existem meios de enfrentamento aos eventos traumáticos da nossa vida? Por exemplo, dentro da logoterapia, as estratégias para se superar essas situações, uma superação psicológica, elas estão centradas no sentido e no propósito da vida. Uma delas, por exemplo, se refere ao busca por sentido, que é identificar e buscar significado nas situações desafiadoras. E acaba encontrando um propósito maior para superar essas dificuldades. Não foi o caso de Esther, que a gente falou agora há pouco? Ela viu o propósito em arriscar a vida e era aí que estava o sentido. Então, para buscar por sentido, nós precisamos também de uma outra estratégia chamada desenvolvimento da vontade de sentido, que seria, então, cultivar a vontade de encontrar significado, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Isso acaba permitindo esse significado que ele guie as nossas ações e escolhas. Uma outra estratégia é foco nas escolhas pessoais. Reconhecer que, independentemente das circunstâncias, você sempre tem liberdade para escolher a sua atitude em relação a elas. Sempre frisamos isso aqui nos nossos vídeos, né? Você decide como vai enfrentar as circunstâncias. E vamos a mais uma, então, dentre tantas estratégias. Assumir responsabilidades. Então, aceitar responsabilidade por suas próprias escolhas e ações. Nada mais justo. E reconhecer que é possível encontrar sentido nas adversidades. E que também o sofrimento pode ser uma oportunidade de crescimento pessoal e de descoberta de uma força interior que a gente desconhecia antes. Essa seria a quarta estratégia. Então, ela se chamaria, através do sofrimento, crescimento. José do Egito, por exemplo, comprova que isso é possível. Ele cresceu muito com o sofrimento. E o Salvador, que teve que enfrentar coisas difíceis, eventos traumáticos e superou tudo por nós. Diz a escritura, o mundo julga-lo-á como uma coisa sem valor. Portanto, o açoitam e eles suportam. E ferem-no e eles suportam. Sim, cospem nele e eles suportam. Por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. Também tinha sentido nisso, nesse todo esse sofrimento. Então, que as pedras de nossa vida sirvam para fortalecer nossa fé e caráter. E que nós sejamos como o segundo grupo de homens a que se referiu o Elder Neal e Maxwell nessa citação. Os ventos da tribulação, que apagam as velas do comprometimento de alguns homens, apenas servem para alimentar a fogueira da fé de outros. Que nós possamos alimentar a nossa fogueira com todo o nosso sofrimento, a nossa fé, a fogueira da nossa fé. Com todos os nossos desafios, construindo pontes, encontrando sentido e abrindo-se a novas possibilidades de progresso. Te vejo no próximo vídeo.